E já estamos aqui no carro a dar início então à nossa viagem em direção às Chaves. Neste momento, dentro do carro estão 33ºC, portanto, na agora como sou eu já estou toda vermelha. E então, estamos aqui. O que é que nós estamos à espera nesta viagem? O que é que nós queremos fazer? Queimar-nos. Não sei. Qual é a probabilidade de eu ficar queimada nesta viagem? 110ºC. É sempre. Acontece sempre. Com detectores, com after suns, não há hipótese. De uma coisa nós temos a certeza, nós queremos aproveitar também estas férias para descansar, para dormir e para comer. Que é uma coisa que nós conseguimos e sabemos fazer muito bem. Já agora, aproveitando para quem nos acompanha regularmente, duas curiosidades sobre Chaves. A primeira é, provavelmente, não, definitivamente o sítio onde já fomos mais vezes. Sem dúvida nenhuma, é um sítio que gostamos mesmo muito. E a segunda fica só entre nós, que ela não está a ouvir, que ela fica muito envergonhada, mas foi onde eu a pedi em casamento. Portanto, é um regresso em um sítio onde nos sentimos muito felizes. É um sítio muito especial para nós, que nós conhecemos desde 2009. Nós fomos lá pela primeira vez com os meus cunhados e, desde 2009, passámos a ir todos os anos, praticamente até 2018. E depois, em 2019, nós não fomos porque viajámos para a Espanha e depois, a partir de 2020, por questões de Covid, também deixámos de ir com tanta regularidade. Portanto, eu espero que vocês gostem, nós vamos partilhar tudo o que conseguirmos com vocês. e, mas acima de tudo, são dias para descansar. Venho com nós, irmão. É muito interessante. Nós estamos chegando para o cuteiro deketas, em casa com a chocolate, E entretanto já estou aqui a preparar-me para jantar, mas vim aqui partilhar algumas coisinhas com vocês, portanto nós chegámos aqui ao hotel por volta das 4h30 a 5h, fizemos o nosso check-in e na altura em que estávamos a fazer o check-in foi quando nos recordaram que na altura em que nós fizemos a reserva aqui, há alguns meses atrás, coisa que já não nos lembrávamos, nós tínhamos feito uma reserva para um quarto romântico. Não me perguntem porquê, não sei se o preço estava mais apelativo, não faço ideia, mas realmente só nos relembraram quando chegávamos aqui, portanto nós não fazíamos já a mínima ideia, e o que é que isso consiste? Consiste em chegarem ao quarto e aqui a cama está cheia de pétalas vermelhas, que entretanto eu já tirei da cama, mas estão aqui. E depois também entretanto vieram nos trazer ao quarto aqui uma bandeja com champanhe e doces. Foi uma agradável surpresa porque realmente já nos lembrávamos. Certamente tal como eu vos disse foi por questão de preço, porque para nós ser uma semana romântica não fazia sentido. Depois, quando chegámos aqui ao quarto também temos aqui esta oferta, mas isto é de oferta para todos os clientes, portanto é um saquinho da sol verde e dentro vocês têm aqui um protetor solar. Portanto é a mesma oferta e dá sempre muito jeito porque vocês podem colocar aqui as vossas coisinhas e levar então para a piscina. Uma coisa que nós reparámos então este ano, diferente de há sete anos atrás que foi a última vez que nós viemos cá, tem muito mais gente, aumentaram o espaço da piscina, portanto antigamente só tinham mesmo uma primeira linha de espreguiçadeiras, tanto de um lado como do outro, e agora temos praticamente três filas de espreguiçadeiras. Portanto, tem chamado muito mais gente, também vemos que tem muito mais funcionários a servir bebidas enquanto que vocês estão na piscina, isto tem melhorado. E então nós estamos aqui a preparar-nos para jantar, eu escolhi aqui então o vestidinho que eu tinha comprado na China, por baixo eu estou a utilizar então este, é um mutilador mas em body, e assim eu consigo ter lá mais aberto porque ele fica-me aqui eu com um bocadinho apertado e então tem tendência a abrir, para isso não acontecer eu coloquei então este topzinho por baixo. Estou a pensar a fazer aqui umas babyliss, estou a pensar a fazer aqui uns cracóizinhos com a minha babyliss, vamos ver se resulta e depois maquilhar-me, e hoje temos aqui então no hotel uma noite de buffet italiano, vamos ver se realmente vai ser bom ou não, nós vamos partilhar tudo com vocês, e para já tem sido muito bom, porque temos aproveitado para descansar, eu estive a ler um bocadinho mas muito pouco, só comecei então o primeiro capítulo, à medida que for lendo mais eu vou então partilhando com vocês, e é isso, portanto vou acabar aqui de me preparar e para depois irmos então jantar. E este aqui é o outfit para o jantar de hoje, o marido não queria aparecer, está com vergonha, então eu aqui no pé tenho esta chinela que trouxe então para os locos um bocadinho mais clássicos, eu era para ter trazido uma vaporeta, uma mini vaporeta que eu tenho em casa por causa da roupa, eu passei tudo a ferro, mas como vocês conseguem ver, de vir dentro da mala está tudo amarrotado, é este então o look final, entretanto eu fiz então aqui umas ondinhas no cabelo, fiz uma base muito básica, eu também tentei, mas... e o marido está então aqui com uma camisa de linho, o chino e alpercata. Está muito calor ainda? Muito. Portanto, vamos agora... Portanto, vamos agora... Portanto, vamos agora... Portanto, deve estar aí uns 30 e muitos graus, muito, muito. Portanto, vamos sair então agora para jantar e vamos então partilhar com vocês como é que funciona todo este buffet italiano e havia o quê também? Um show cook de massas, que é daqui a um bocadinho. Vamos? Portanto, vamos, que eu quero muito ver o que é que nós vamos jantar hoje. Vamos, vamos. Se inscreva. Se inscreva. E começamos então aqui mais um dia, são agora 9 da manhã, nós já estamos preparados. Eu acabei de fazer então a minha skincare tal como vos mostrei. E este é o meu look do dia, um calção estilo mam fit e uma t-shirt básica em azul marinho. E depois de pé ao pé trouxe assim estas chinelinhas super confortáveis. E agora vai o marido se juntar a mim para vocês verem qual é o look do dia dele. Que é para isso que nós aqui estamos. Portanto, look do dia. Bom dia. Temos aqui polo, calção e alpercata. Portanto, vai ser este. É o mais prático, é o mais fresquinho. Nós também agora de manhã queremos sair. Portanto, vamos agora tomar um pequeno almoço. Fazer umas compras. E a seguir vamos passar no hipermercado para fazer umas compras. Porque sempre que nós viemos para algum hotel, nós gostamos sempre de passar no hipermercado para comprar coisinhas, para deixar aqui água, algumas coisinhas para lanche. Uns snacks. Uns snacks para a parte da tarde. Sim. E por isso é isso que nós vamos fazer. Eu acho que existe um Lidl aqui perto. E portanto, nós vamos passar lá e partilhamos isso então com vocês. Mas para já vamos tomar então o pequeno almoço. E portanto, nós vamos passar lá e partilhamos isso. E portanto, nós vamos passar lá e partilhamos. E já estamos aqui de regresso ao quarto. Portanto, vou-vos mostrar o que é que nós compramos. Compramos duas garrafas de água Luso, que é a minha água preferida. Depois, compramos um croissant para mim, daquele normal, de brioche. Dois pães tigre, que eu nunca provei, mas pareciam ser os mais frescos. Isto é, todos eles eram frescos, mas alguns já estavam a ficar assim um bocadinho duros. Mas ainda estava perto há pouco tempo o hipermicado. Depois, o marido comprou aqui uma nampolitana. Acho que isto é um lanche. E eu comprei, para depois comprar ali para os pães tigre. Tem aqui rissóis. Não, não são rissóis. Croquete e bolinhos de bacalhau. Para colocar dentro do pão. E depois comprei aqui um iogurte. Que eu ainda vou descobrir como é que eu vou comer. Porque eu acho que nós não temos aqui nenhuma colher. Mas eu não sei. Tenho que ver se tem ali alguma coisa. Se não, peço ao hotel. Esta embalagem aqui é imitar as Pringles. No sabor original. Eu gosto sempre de uma batatinha frita depois da piscina. É como na praia. Quando se vai à praia, depois come-se uma batatinha frita à tarde. Depois daquele banho. Da tarde. Comprei aqui estas tortitas de arroz. Com cobertura de chocolate, leite e coco. E comprei aqui estes sobres. Deu 11,01 euros. Então. Se vocês conseguirem ver. Conseguem ver. Não sei. Mas pronto. Foi então isso. Portanto, o que é para o frigorífico. Vamos colocar no frigorífico. E vamos então agora para a piscina. E vamos lá. E vamos lá. E eu acabei mesmo agora de chegar. Da minha massagem. Eu escolhi para hoje uma drenagem linfática. Foram 30 minutos. Muito relaxante. Eu escolhi as pernas. Portanto, vocês podem escolher a que zona é que preferem fazer. A drenagem. Eu escolhi fazer as pernas. Porque eu não tenho sentido mais inchada. Principalmente aqui. Na perna esquerda. Na parte do joelho. Na parte traseira do joelho. E soube-me muito bem. O marido escolheu uma massagem relaxante. A dele é mais tempo. Do que a minha. A minha já terminou. E para amanhã. Eu marquei duas massagens. Uma delas reflexologia. Eu gosto muito dessa massagem. Primeiro porque é nos pés. Eu adoro que me toquem nos pés. E depois porque eu sinto que é uma massagem. Que apesar de ser nos pés. Me ajuda ao corpo todo. E depois marquei também outra massagem. Que eu não sei como é que se chama. Shiatsu. Shih Tzu. Não sei. Não faço ideia. Mas que também supostamente é uma massagem que ajuda a relaxar. E que podem ser usadas mãos, braços ou pés. Para massajar o corpo. Eu estou muito curiosa para fazer. Porque realmente foi uma massagem que eu nunca fiz. E uma vez que é diferente. Quero muito experimentar. Falando-vos aqui então do almoço. Nós escolhemos almoçar aqui no restaurante do hotel. Eu escolhi para mim então um hambúrguer de frango panado. Estava muito bom. Vim acompanhado com aquelas batatas rústicas. Que são as minhas preferidas. O marido escolheu uma Sandwich Club. E foi esse então o nosso almoço. Não pedimos sobremesa porque realmente já estava satisfeita. E para jantar nós queríamos muito ir. A um restaurante que nos tinham aconselhado aqui em Chaves. Mas ligámos e supostamente às terças, quintas e qualquer coisa só fazem almoço. Portanto hoje é terça. Não fazem jantares. Jantares acho que são segundas, quartas e sextas. Não tenho a certeza. E não nos atendem. Portanto aquilo é uma chamada automática que nos responde. Mas no site diz que para conseguirmos jantar no restaurante é obrigatório ter reserva. Portanto não conseguimos nem reservar para amanhã. E hoje já ficou então sem efeito. Entretanto também tentámos ligar para um dos nossos restaurantes favoritos aqui em Chaves. Que já fomos algumas vezes. Que é o Carvalho. Acho que é um dos restaurantes mais famosos aqui de Chaves. Que eu acho que até tem estrela Michelin. E está fechado para férias. Portanto também não vamos poder lá ir. Então ligámos para outro. Não sei agora o nome. Portanto eu depois logo quando nós formos jantar eu partilho o que puder com vocês. Eu tenho tentado partilhar ao máximo. Mas a verdade por exemplo ontem o jantar com o bufé italiano. Nós queríamos partilhar muito mais com vocês. Gravar a mesa. O marido filmou por exemplo o chefe a fazer as massas. Só que primeiro o telemóvel do marido não tem muita qualidade. Portanto quando ele gravou não ficou grande coisa. Eu partilhei o que pude com vocês. E segundo como havia muita gente havia fila. Fica um bocadinho estranho estar a gravar. Mesmo assim eu pedi autorização aos funcionários do bufé. Para poder gravar tanto as sobremesas como os pratos. Mesmo assim eu não partilhei com vocês. Mas havia o subuco. Com purê. Com purê. E havia um peixe qualquer em crosta de broa. Que eu também não gravei para vocês. Tal como eu vos disse estava cheio o restaurante. Tinha muita gente. E eu também não gosto de deixar as outras pessoas desconfortáveis. Mas tento ao máximo gravar o máximo que posso para vocês. Portanto eu pedi autorização aos senhores. Gravei o que consegui. Mas como havia muita gente à volta das mesas. Não consegui gravar mais. Mesmo como eu já vos tinha dito. Este ano nós sentimos que tem muito mais gente aqui no hotel. Portanto está muito cheio. E também fica complicado. Há muitas crianças também ali na zona da piscina. E eu não quero todos estar a gravar. A aparecer crianças. São sempre situações delicadas. Portanto. Tal como eu vos disse. Eu gravo tudo o que eu posso. Mas aquilo que não posso. Eu pelo menos depois venho aqui. E conto-vos tudo o que aconteceu. Até ao momento é isso. Nós vamos agora então aproveitar para ficar aqui um bocadinho no quarto. Porque está muito calor lá fora. Está mesmo muito calor. E mais aqui um bocadinho. Então depois do marido voltar e ficarmos aqui um bocadinho no quarto. Vamos descer. Aproveitar mais um bocadinho da piscina. Eu tenho estado sempre abaixo do guarda-sol. E por isso não tenho ficado vermelha nem nada. E espero que seja o primeiro ano em que eu não apanho nenhum escaldão. Depois eu vou aproveitar também para preparar então aqui o nosso lanche no quarto. Levamos e comemos então na piscina. Porque sabe sempre bem. Depois da piscina comer qualquer coisa. E 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 depois da piscina comer qualquer coisa. o vestidinho que tem aqui assim esta racha, como vocês viram eu fiz novamente as ondas, gravei para vocês para vocês verem como é que fica e fiz novamente uma base muito básica e depois o marido está com uma camisa de linho branca, sente-me um modelo, emborunhado, um chino azul e uma sapatilha da primeira vez, portanto é assim que nós vamos sair para jantar e hoje vamos descobrir o restaurante Miradouro eu não soube dizer a bocado o nome do restaurante, é este, Miradouro chegamos agora ao quarto e descobrimos que vieram deixar aqui mais uma bandeja com doces e champanhe, vou-vos mostrar, portanto aqui está mais uma bandeja com doces, hoje tem aqui doces diferentes, onde tinha uma queijada, tem aqui chocolates, tem aqui bolachinhas, isto aqui deve ser um doce de feijão, este aqui é o doce de coco e temos então aqui mais uma garrafa de champanhe, eu não bebo mas o marido vai aproveitar e vou comer só aqui uns docinhos e vemos-nos então amanhã e bom dia, estamos aqui então a mostrar novamente o look do dia, no meu caso estou aqui com uma t-shirt da Lefty's, estes calções também são da Lefty's, o mesmo estilo de ontem, a chinelinha o mais confortável possível e o marido tem então pólo amarelo, calção branco e as alpercadas que vocês já conhecem, portanto é este o look do dia, nós vamos agora tomar um pequeno almoço para começar aqui mais um dia de relaxe, sim e domingo só hoje previsão de 40 graus, dia muito quente, muito quente portanto supostamente só vai estar, vão estar só mais um grau do que ontem, portanto parece que é muito mas ontem já a aguentar, portanto se aguentarmos ontem, mas é aquela barreira psicológica dos 40, pronto por isso vamos agora tomar um pequeno almoço para então começarmos aqui o dia e partilharmos tudo com vocês E aí 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 guarda, massagem, sinto-me super relaxada. Começamos com a reflexologia. Eu acho que cheguei a adormecer, mas acordei logo. Sabe muito bem, eu adoro que me mexam nos pés, adoro, adoro, adoro. E depois, tal como eu vos tinha dito, eu ia fazer uma, acho que era shiatsu, que se chamava, pronto, não sei. E eu tinha vos dito que era uma que era relaxante e de energias e que era com as mãos, com os pés, não tinha nada a ver. Nada a ver. Portanto, não creio naquilo que eu digo. Eu sei que supostamente era de energias, mas era mais com as pontas dos dedos. Quando eu cheguei para fazer a massagem, a menina disse-me assim, alguma vez fez a shiatsu, se for assim o nome dela? E eu disse, não. E ela então, se calhar, não quer trocar por outra, que é o mesmo preço, mas que eu acho que vai custar mais. Não me perguntem o nome, eu vou tentar encontrar a massagem, se encontrar, vou deixar aqui. E então, a menina disse-me, é que eu acho que vai custar mais da outra, é só porque aquela que escolheu, eu acho, pronto, na opinião da menina, que não era muito interessante, que se calhar eu ia custar mais dessa uma vez, gosto de coisas diferentes. E, portanto, esta aqui consiste em fazer uma massagem relaxante, mas com força, por todo o corpo. E depois, no final, a menina utiliza aquelas pedras de energia no corpo, que eu amo. Portanto, um bocadinho aqui de reiki. Eu gosto de gravar ASMR com reiki, gosto muito de ver vídeos de reiki, porque realmente me tranquilizam e relaxam. E, portanto, foi muito relaxante. Foi feito nesse colchão. Portanto, a primeira massagem foi feita numa marquesa normal e depois fomos, então, para outra sala, que era nesse colchão, era no chão. Eu tive pena da menina, porque eu acho que o facto de estar a massajar-me no chão e ela estava sempre a mudar de posição, deve-lhe dar cabo das costas. Mas, pronto, como eu estava a dizer, é naquele colchão, é mais baixo. A menina está toda aninhada mesmo ao vosso lado, vocês sentem toda aquela energia. Eu gostei muito, portanto, recomendo, apesar de não saber o nome, não saber nada disso. E, por isso, agora eu vou, então, vestir o facto de banho e vou aproveitar o resto da tarde. Já são cinco da tarde e vou, então, aproveitar o resto da tarde, o que me resta, para ainda fazer um bocadinho de piscina, amanhã, porque nós amanhã já vamos embora. Eu não sei se ainda vamos aproveitar um bocadinho da piscina de manhã, mas, se aproveitarmos, também será por pouco tempo. Mas, por isso, quero agora, então, aproveitar as últimas horinhas que nós temos de férias aqui em Chaves. E vimos aqui, então, trazer mais um look do dia e, portanto, no meu caso, para ir jantar, eu tenho aqui este vestido. Este vestido é de Calvin Klein. Comprei em promoção e eu sei que, se calhar, ficaria melhor a quem é um bocadinho mais morena, porque a cor é muito clarinha, eu também tenho a pele clara, mas é o que é, cada um usa o que quer e está feito. E quando quer. Portanto, este é o vestido e temos, então, aqui a chinalinha, que acho que já podia andar quase sozinha, porque eu ando sempre com ela. Portanto, neste caso, isto fui eu. Então, agora, no caso do marido, camisa de linho azul, calça de sarja beijo e as alpercatas azuis marinhas, que o marido está a amar, diz que são super confortáveis. Muito. Estou bastante. Portanto, é este o look para irmos jantar e vamos comer o quê? É buffet brasileiro. Queremos. E com música ao vivo. Portanto, sai do chão. Sai do chão. Nós vamos tentar gravar o que podermos, mas eu não sei se vamos conseguir gravar muito. Tal como eu vos disse no outro dia, foi um bocadinho complicado porque tem muita gente. Sim, sim. Mas pronto, vamos tentar. Vamos tentar gravar aquela coisinha à sucapa. Ok. Tchau. 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 Eu vou começar agora mesmo a preparar aqui a mala. Já tenho aqui a roupa toda separada. Já tenho aqui a roupa toda separada. Tirei tudo do guarda vestidos. Mas achei que seria interessante partilhar aqui algumas coisas com vocês. A primeira coisa será partilhar aqui com vocês os guarda vestidos, que é uma coisa que eu gosto muito aqui neste hotel. Portanto, o quarto tem dois guarda vestidos. Este aqui. E um exatamente igual do outro lado. E eu gosto disto porque vocês conseguem arrumar tudo muito direitinho. Eu divido o lado do marido, divido o meu lado. É bastante dispersoso. Eu aproveito sempre esta parte aqui. Ai, não está a aparecer o meu lado. Aqui para colocar também a mala. E assim deixo sempre o quarto organizado. Portanto, o que eu costumo fazer é colocar as roupas aqui dobradas, divididas. Portanto, coloquei tudo que era calções, polos, camisas, roupa interior sempre na primeira. Penduro, que acho que é necessário pendurar. E como vocês conseguem ver, tem aqui muito, muito espaço. E eu já retirei tudo, já verifiquei gaveta a gaveta e não deixei ficar nada. Eu aqui coloquei tudo que era calçado. Deixei então aqui uma das malas. Coloquei aqui as minhas malas, a minha carteira e algumas outras bolsas que eu trouxe que vou partilhar agora com vocês. Mas acho que tem realmente bastante espaço e eu gosto muito disso. Partilhando também aqui outra coisa com vocês. São os produtinhos que eu trouxe de piscina. Ou neste caso, para proteger a pele. E então, trouxe aqui o protetor solar do Mercadona. Fator 50. E consegui terminar estas férias sem ficar queimada. Mas também posso-vos dizer que estive quase sempre debaixo do guarda-sol. E evitei horas de muito calor. Portanto, estive sempre nas primeiras horas e nas últimas. Ali nos intermédios aproveitei para fazer outras coisas. Mas então, utilizei aqui para o corpo o protetor solar do Mercadona Fator 50. Para o rosto também do Mercadona Fator 50. Mas é próprio mesmo só para a cara. Depois tinha comprado também este que é em stick. Que vocês levam para a piscina com vocês. E podem chegar apenas assim. Vão chegando. E pronto. Mas acabei por não usar. Depois, a pensar aqui nos mosquitos. Porque normalmente os mosquitos atacam-me bastante. Eu comprei também no Mercadona este multi-insetos vaporizador. Repelente. Que dá para moscas. Mas não foi necessário. Eu vou-vos dizer porquê. Porque este protetor solar acabou por fazer o mesmo efeito. Isto porque nós chegámos então na segunda-feira. E eu quando cheguei não tinha protetor nenhum colocado. Portanto, fomos um bocadinho até à piscina. Simplesmente nos deitar já era cinco e tal da tarde. Deitar um bocadinho na espreguiçadeira. E as moscas andavam sempre da volta das nossas pernas. Do nosso corpo. No dia seguinte. Eu quando acordei. Cheguei logo por detetor solar. Mesmo antes de ir para a piscina. Como se fosse um creme hidratante do corpo. E quando cheguei à piscina não havia moscas em lado nenhum. Enquanto que o marido que ainda não tinha chegado. Estava cheio de moscas. Portanto, este aqui também ajudou a afastar as moscas. E não fui picada por nenhum mosquito. Mas pronto. Eu tinha comprado então este repelente. E comprei também já há algum tempo este. Rolon Alivio e Comissão. Sim, Alivio da Comissão. Que é também quando vocês sentem que o mosquito vos picou. Vocês chegam a este Rolon e ele atua logo de imediato. Já experimentei. Porque eu em casa sofro muito com os mosquitos. Primeiro porque há pouco tempo eu comprei daqueles difusores. De vocês colocarem na corrente. E afastarem os mosquitos. Mas eu tenho sempre receio que afeta a Mia. Portanto, às vezes o que eu faço é. Abro a janela. Apago as luzes. Ligo um bocadinho aquilo. Para no fundo estar a atuar. Mas não estar a ficar muito intenso dentro de casa. Para a Mia. Porque eu não sinto cheiro nenhum. Mas nós temos um bocadinho de receio de afetar a Mia. Portanto, nunca o utilizámos. E depois eu sou muito picada. Eles adoram-me. Por isso, eu no outro dia coloquei este. Mal se sentia picada. E realmente não encheu. Não fez nada. E depois, por fim. Comprei este After Sun também no mercador. E também utilizei todos os dias depois do banho. Depois da piscina. E é muito refrescante realmente. Utilizei também como creme hidratante. Portanto, foram estes os produtinhos que eu comprei agora para as férias. E resultaram muito bem. Estou muito contente. Por isso, vou voltar a colocar aqui. Voltando aqui à parte da mala. Portanto, eu trouxe esta mala. Esta mala é grande. É funda. E é da Primark. Que eu já não sei quanto é que paguei por ela. Não sei se foram 55 euros. 45. Não faço ideia. Mas então. Foi esta a mala que eu trouxe. Inicialmente eu não sabia se toda esta roupa ia caber aqui dentro. Mas coube. Portanto, não precisei trazer outra. Eu, entretanto, já partilho com vocês aqui. As pecinhas que nós trouxemos. Tudo que trouxemos dentro da mala. Apesar de vocês já terem visto aí todos os dias o louco do dia. Queria também partilhar com vocês que o hotel fornece. Portanto, quando vocês chegam aqui eles vão-vos um cartãozinho. Esse cartão tem acesso a um roupão e uma toalha de banho. De banho. De piscina. Portanto, vocês podem ir buscar à zona do spa. E depois antes irem embora têm que devolver o cartão. Nós neste caso já fomos devolver as toalhas. Mas não devolvemos os roupões. Porque o roupão fazia parte do conjunto quarto romântico. Portanto, quando vocês têm um quarto romântico. Vocês já têm no quarto disponível a qualquer momento os roupões. Enquanto que se não for quarto romântico vocês têm que o levantar e depois devolver. Portanto, temos aqui dois roupões. Eles também dão acesso aqui sempre a estas chinelinhas de spa. E também queria partilhar com vocês antes de deitar fora. Que partilham também ou oferecem também estas cuecas descartáveis para as massagens. Portanto, eu como trouxe farto de banho e algumas massagens eram aqui na zona da barriga, das costas. Eu então pedi uma cueca descartável. Eles oferecem as que vocês necessitarem. E é isso. Portanto, só para partilhar então que o hotel tem este serviço. Ainda então aqui há as pecinhas que nós trouxemos dentro da mala. Portanto, repito, vocês já tiveram acesso a todos estes conjuntos. Uma vez que nós partilhamos todos os conjuntos do dia, os loucos do dia. Queria então partilhar com vocês como é que normalmente funciona aqui deste lado. E eu penso que vou estar quatro dias fora. Isto é, nós estivemos de segunda a quinta fora. Portanto, eu tenho que pensar que tem que ser quatro looks do dia. Para o dia a dia. Portanto, para coisas do dia a dia. E foi isso que eu fiz. E depois mais três looks para jantar. Porque nós tínhamos três jantares fora. E normalmente nós gostávamos sempre de uma roupa um bocadinho mais social. Mas ao mesmo tempo confortável. E foi isso que nós fizemos. Portanto, tudo que está aqui foi utilizado. Não trouxe roupa mais a pensar na opção A, B, C ou D. Apesar de eu ser dessas. Portanto, eu também costumo fazê-lo. Às vezes leva sempre um conjuntinho mais para o caso de querer ir jantar. De querer fazer isto. Mas aqui como nós já vinhamos com tudo muito bem planeado. Não saiu fora daquilo que estava então pensado. E então, para o marido. Eu trouxe aqui calções e polos para o dia. Portanto, para tomar o que ir ao almoço. Para quando saímos do hotel. Coisas mais durante o dia. Chinos e camisas para os jantares. Depois, para situações de piscina. Então, calções de banho e t-shirts. Lembrando que as t-shirts são da Primark. Os polos são da Primark. E depois o resto. Acho que este aqui é da Corte Fiel. E mais não sei. Aquele já não me recordo. Mas acho que este aqui é da Milano. Estes aqui são da Tommy. E estes calções também são da Tommy. Já são muito antigos. E depois então, para mim. Eu trouxe também para situações do dia a dia. Calções com t-shirts. As t-shirts e os calções são da Lefty's. Bonés. Que acabámos por nunca utilizar. Porque estivemos sempre debaixo do guarda-sol. Trouxemos aqui toucas. Eu trago sempre casinhas que já estávamos a comprar. Eu já tinha comprado aqui no Axis Hotel. Mas nós também temos aqui do Sol Verde lá em casa. Portanto, trouxe já para não ter que estar a gastar. Depois, vestidos. Este aqui eu não cheguei a partilhar. Mas foi o que eu trouxe no primeiro dia. É assim também um de melhinha juntinho ao corpo. Que eu gosto bastante. E depois, a pensar aqui mais na parte de modelar o corpito. Porque como vocês sabem, o meu corpito não é de modelo. É assim um modelo mais cheinho. Portanto, trouxe aqui este body modelador. Para colocar por aqui por baixo deste vestido. Depois, trouxe aqui esta cinta. E trouxe este tap mamilos. Portanto, normalmente estas são as opções para quando utilizo vestidos de alça. Porque eu não gosto de colocar o sutiã porque vê-se. Acho que fica deselegante. Então, utilizo sempre esta opção e acho super confortável. Depois, então, para situações de piscina. Trouxe três fatos de banho. Todos os fatos de banho. Não utilize o biquíni. Então, um azul que eu comprei agora recentemente na China. Este aqui eu acho que é da Oixo. Mas já não tenho a certeza. E este é da Primark. E depois aqui, a saída de praia. Que eu comprei também agora recentemente na China. Entretanto, já vou colocar isto tudo dentro da mala. Foram as únicas peças que eu trouxe. Vocês viram-nas todas. Com exceção aqui do banho, acho eu. E depois, em termos de calçado. Então, o marido trouxe aqui as sapatilhas e as alpercatas. E estas são as chinelas de piscina já muito antigas. Para mim, para a piscina, chinelas da Primark. Estas aqui também são chinelas da Primark. Mas são, também já tem um pai de dois anos. Para uns looks um bocadinho mais clássicos. E como vocês viram, trouxe então estas. Para estes looks um bocadinho mais desportivos. E foram então estas as coisinhas que nós trouxemos. E depois, por fim. Já trouxemos aqui mais algumas malas. Porque temos aqui a parte eletrónica. Que eu tenho que arrumar aqui dentro. Depois temos aqui ainda muita coisa de higiene. E aqui está a maquilhagem. Que também vou colocar aqui dentro desta bolsa. E por fim, temos aqui esta. Que foi a oferta aqui do hotel. Juntamente com um protetor solar pequenininho. Entretanto, já o coloquei por aí. E foi este que eu utilizei sempre para nós irmos até à piscina. Portanto, colocava aqui os livros. Entretanto, já vou mostrar então os livros que nós trouxemos. Os livros, os protetores solares. Portanto, tudo que nós queríamos levar para a piscina. Colocámos então aqui. E agora vai connosco. Porque é a oferta do hotel. E ofereciam a toda a gente. Portanto, não era só quem estava em quarto romântico. Nem nada disso. Portanto, quem viesse de férias tinha acesso a este saquinho. Portanto, está aqui. E por fim, partilhando aqui então os livros. Eu trouxe este Perfeito Inimigo. Que é o primeiro de uma série. E só comecei a ler acho que os dois primeiros capítulos. Não sei mais disso. Portanto, pensei que ia ler mais que o que li na realidade. E o marido trouxe este 1793. Que também já estava a ler há algum tempo. E trouxe então para ler. Aqui no hotel. Portanto, vou agora então colocar. Aqui está a roupa interior. Que não vou partilhar com vocês. Vou então colocar agora tudo isto aqui dentro. E acabar de organizar aqui estas malas. Para depois então irmos embora. Tchau. 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 a nossa Mia, que já estávamos dentro de dados. Mas antes ainda vamos à cidade, vamos às chaves, vamos ver se levamos aqui umas iguarias locais, como um fular de chaves, uns pastéis de chaves, etc, etc. Vamos em busca disso. Ok. Mas portanto, quero terminar então aqui o vídeo com vocês. Dizer que se gostam deste género de conteúdo deixem o vosso like, subscrevam o canal se ainda não se encontram subscritos e vemos-nos então no próximo vídeo. Até à próxima, obrigado pela companhia. Um beijinho muito grande e tchau. Tchau.